É terça-feira, é quarta-feira, é quinta-feira, todo mundo quer sambar Esquece em tudo, esquece a vida, esquece a morte, esquece o que deve fazer Parecem loucos, mas aos poucos você vai chegando a mesma conclusão Que desta vida não se leva, só se deixa ir, por isso eu dou razão Para os que pulam, os que sambam, os que dançam a noite inteira sem parar Por isso mesmo vou pegar meu violão e vou pro samba, vou sambar 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 Ho Zambá Ho Zambá Ho Zambá Om Sambá O Zambá Amém.